Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, uma edição extraordinária aqui pra vocês. Vou começar o vídeo falando um pouco aqui do Horst, que tá no México aí, tirando férias, fez ali umas poses também da floresta, né cara? Não sei se é uma casa na árvore isso aqui, tem umas máquinas de musculação, ele tá posando, puta, é bem aleatório o negócio. E ele fala que ó, o Tarzan tá meio diferente hoje, cara, se pendurar no cipó, velho, vai quebrar com certeza. Legal ver o Horst aí, posando, treinando as poses, e mostrando que 2022 vai ser um ano de muita competição pro Horst, então vamos continuar acompanhando. Enquanto isso aqui no Brasil, a situação não se resolve, né? O Pacholok não fala pra onde vai, como vão ser as coisas, e fica perguntando o Brandão, né? Vai treinar com o Pacholok? Não vai. A gente fez um vídeo aí mais cedo com a Karen fazendo uma caixinha de perguntas, ela disse que o Brandão vai pra Las Vegas em janeiro, então realmente não treinaria mesmo com o Pacholok, e aqui eles perguntam pra ele numa caixinha de perguntas feita 18 minutos atrás, agora há pouquinho, pretende sair da integral com o Pacho? E ele responde num grande, retumbante e sonoro, não, um big do não aí, hein, cara? E só pra dar um logo rapidão pra vocês aí, ó, o Way80% Concentrado Growth tá lá no site, tá em estoque, corre lá nesse momento, aproveita, garante seu estoque de fim de ano, se dá um presente aí, e lembra, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, que se ajuda muito a gente, e apoia quem apoia o canal, não se esqueça também de comprar aí sua creatina, cara, creatina monohidratada, alta qualidade, CREAPUR, alta qualidade, um preço justo, não se esquece, cupom CHAIN, o link tá na descrição. Agora, esse aqui é mais um daqueles vídeos quentes, parte do, enfim, negócio da semana que tá muito louca aí, olha só, o Cariani fez um vídeo, pessoal que vai marcar, iluminação especial, dramática, no CT, vai ter vídeo do Cariani, de apresentação, de não sei o que lá, o que será que vai ser, olha lá, o Cariani ali, e ele põe a luz, o filho da mãe, que deixa ele bem, né, cara? A luz deixa ele até bonitão, olha lá, ó, tá seco, hein, tá com tua cara de caveira, hein, Cariani? Ele, o título do vídeo é o seguinte, farei parte de outra marca de suplementos, entendo o caso. E aí ele explica um pouco melhor essa relação entre Max Titanium e Probiótica. O dono da Max Titanium é o grupo Suplay, que é dono da Max Titanium, e depois adquiriu a Probiótica em 2018 também, e depois ele fala ali a história, deixou, ficou um pouquinho ali fora do lado da musculação, mais focando nos esportes, e agora, segundo eles, eles vão realmente trazer a Probiótica de volta ao foco da musculação, do bodybuilding, de produção de conteúdo forte, a Probiótica realmente foi pioneira aí, já foi líder de mercado, brigava ali pau a pau com a integral durante muitos anos também, e tinha uma coisa que era muito legal, eu trabalhei, pra quem não sabe, eu trabalhei 10 anos na Probiótica, e fiz muita coisa por lá, o primeiro Twitter, quando começou as redes sociais, o primeiro Twitter, quem lançou a Probiótica fui eu, então fiz bastante coisa lá dentro, e foi um período muito legal ali, e a Probiótica fazia uns meetings semanais, assim, pegava um grupo, geralmente era Paulo Muzzi, às vezes era Eduardo Corrêa que tava junto, o Fernando Marques ia muito, o pessoal que tava ali, né, a turma que fazia parte da cúpula ali, de caras que produziam conteúdo, produziam conhecimento, e eles iam pra cada fim de semana, num local aí do Brasil, dar esses workshops, esses seminários, que era bem legal, agregava muito valor aí, e trazia muito valor pra empresa também. Então o Cariano falou assim, que vão retomar esse negócio aí, talvez com o Muzzi, né, ali tem muita gente que era, o Muzzi era Probiótica, o Corrêa era Probiótica, e pelo que o Cariano falou, eles vão fazer alguma coisa nesse sentido aí, e ele começou a preparar o terreno, o cara falou assim, ó, vai ter um time de peso, vai ter gente chegando, a gente vai ter tanto investimento quanto na Max Titânio, ele tá meio que, sei lá, que tá meio que dando uma dica pra galera aí, do que pode acontecer, supostamente pode acontecer, ele não sabe se vai acontecer ou não, né, se vai ser agora, se não vai, ele cita ali no final que Max Titânio e Probiótica Juntos é o maior conjunto de suplementos ali da América Latina, e que eles têm grandes planos para 2022, ele pede sugestões pra galera assim, vê aí, falam aí, falem aí, quem vocês querem que seja patrocinado pela gente, quem que vocês querem que faça parte desse time, pode ser, pode ser, segundo consta aí, que tá preparando esse vídeo aí pra uma primeira, uma preparação pra dar um contexto do que é a Probiótica, pra caso um grande anúncio seja feito aí de alguns atletas, a galera entenda, a galera mais nova entenda o que é a empresa, vamos continuar acompanhando aí, porque provavelmente hoje a gente tem mais alguma coisa saindo, quero muita opinião de vocês em relação a isso, conta aí pra mim nos comentários, eu vou ficando por aqui e volto, daqui a pouquinho se inscreve, eu não perder, daqui a pouquinho a gente volta, tem muita coisa ainda hoje, valeu!